Olá, um excelente dia pra você. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, em rede com emissoras de rádio de todo o país. Eu lembro a você que essa é uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Quer nos acompanhar? Tem muitas opções, eu vou passar todas as opções pra vocês agora. Primeiro, YouTube, estamos no arroba canal GOV, temos também a nossa agência GOV, agenciagove.ebc.com.br Lá você pode ver e ouvir todas as notícias do governo federal, pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo. Você também pode baixar o nosso aplicativo, que é o canal GOV, que está disponível aí nos sistemas Android e iOS e conferir toda a nossa programação ao vivo. E hoje, o Bom Dia Ministro recebe o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Foi governador do Amapá por quatro mandatos. Começou na vida política em 1989, quando se filiou ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Um ano depois, foi deputado estadual mais votado nas eleições. Como parlamentar estadual constituinte, ajudou a formular o capítulo da política pesqueira do Estado. Em 1995, foi reeleito deputado estadual pelo Amapá e criou a Lei do Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá. Valdez Góes também foi presidente em duas ocasiões do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. E sempre atuou aí fortemente nessas questões que envolvem o meio ambiente. E hoje é ele quem comanda a pasta da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ministro, prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Karine. Prazer grande também cumprimentar todos os ouvintes do Bom Dia, Ministro. Eu estava devendo. Verdade. Mas estou agora à disposição para poder interagir com você, com toda a equipe aqui da EBC e muito especialmente também as empresas parceiras aí de rádio que atuam também na comunicação. Então, vamos lá, ministro. Sem demora, já vamos começar a falar do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, plano que vai ser lançado aí a partir do segundo semestre. Queria que o ministro já adiantasse alguma coisa pra gente, porque a gente tem um Brasil, ministro, que a gente tem seca, a gente tem cheia, chuvas. Nesse momento, alguns estados estão sofrendo aí as consequências da chuva, Bahia é um deles, Espírito Santo é outro, Rio de Janeiro também estava sofrendo bastante com as chuvas. Queria que o senhor nos dissesse o que esse Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil vai trazer. Karine, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que a PUC está liderando com dezenas de outras instituições, de todas as regiões do país, com todos os sistemas estaduais de defesa civil e municipais, coordenado pela nossa Secretaria de Proteção e Defesa Civil Nacional, é o primeiro do Brasil. Ele cumpre aquilo que a legislação, ainda no governo Dilma, de 2012, que a política nacional determinou e isso vai organizar melhor o sistema pra melhor também responder às pessoas, aos municípios, aos estados que sofrem por problema ou de falta ou de excesso de água, desastre com os eventos. Você tem uma ideia, em 2023, nós tivemos mais de 2.100 municípios, dos 5.565, em situação de emergência. Então, de norte a sul do país, não teve nenhuma região do país. Então, isso exige uma sinergia maior, uma organização melhor, uma comunicação e interatividade entre governo federal, estado e municípios, mais aguçada, e o Plano organiza isso. Em regra, o governo Lula, no primeiro e segundo, o governo Dilma, no primeiro e segundo, sempre investiram em defesa civil e também em prevenção. E essa política foi abandonada nos últimos seis, sete anos. Então, o presidente, quando volta, retoma a política de prevenção, criando o Ministério das Cidades, Minha Casa Minha Vida, proteção de encosta, delenagens, enfim, tudo que ajuda na proteção. Existe aí mais de 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de alto e altíssimo risco no país, então precisa de uma política de prevenção constante e contínua. e retomou a política também de proteção e defesa civil no que diz respeito à resposta. Então, o Plano Nacional será o primeiro, depois de 10 anos da política, e isto vai organizar infinitamente melhor a sinergia entre o governo federal, os governos estaduais e municipais. Ele virá acompanhado de um sistema moderníssimo de alerta, que só Alemanha, Estados Unidos, e Chile hoje usam no mundo, que é um sistema conhecido como Cell Broadcast, que é um sistema de mensagem que vai direto no seu telefone celular, independente do que você, no momento, está acessando. E isso, lógico, requer muito treinamento, capacitação, organização das defesas civis, plano de contingência, área de evacuação, para evitar perder vidas. Porque, às vezes, o patrimônio é quase inevitável diante dos eventos que são mais constantes, mais frequentes, mais intensos. Então, isso tem sido desafiador. Mas, se a gente elimina as possibilidades de perder vidas, de dar o alerta a tempo que as pessoas retirem parte também do seu patrimônio, daquilo que é possível, melhora muito. Eu vou dar o exemplo do Acre. O Acre, no ano passado, parecia um cenário de guerra quando nós entramos em Rio Branco, que alagou 30 e poucos bairros, 48 horas depois, as pessoas tinham perdido tudo o que tinha dentro de casa. Como houve uma preparação melhor do ano passado para este ano, este ano foi a segunda maior cheia da história do Acre. No entanto, mais de 5 mil pessoas saíram antes da cheia com seus objetos, sua caminha, seus objetos, a cama, o fogão, a geladeira, o sofá, e foram para uma área que foi preparada pelo governo federal com o governo do estado para ficar lá enquanto a cheia passava. Então, para você ver o quanto isso é importante, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil enxerga tudo isso para que a gente organize melhor e responda melhor à proteção das pessoas. Ministro, como é que está isso culturalmente? Porque a gente sabe que as pessoas, quando elas passam por uma tragédia, tem um alagamento, enfim, qualquer situação dessa, especialmente alagamento, deslizamento, as pessoas resistem em sair, né, ministro? Elas não querem sair de casa. Como é que está isso? Tem mudado? É porque, assim, se você não organiza o sistema, se você não tem plano de contingência, o Brasil não tem essa cultura de ter plano de contingência, o Brasil não tinha a experiência de viver eventos extremos. Então, hoje, já é muito recorrente os eventos extremos. E aí, isso também já começa a gerar uma nova cultura, onde a gente organizando um bom sistema de alerta, tendo um bom plano de contingência, que é a preparação, te prepara as pessoas para dizer, olha, tem uma previsão de uma incidência de chuva muito intensa para a região tal, para os municípios tais, que se confirmar, né, pode ter deslizamento, pode ter alagamento, pode ir muito rápido isso, às vezes em seis horas. Então, nós precisamos ter um plano de contingência, as pessoas precisam saber para onde vão, onde vão ficar protegidas. Então, na hora que a gente consegue organizar isso, cria uma cultura nova. É o que o Plano Nacional e o Governo Federal, orientado pelo presidente Lula, está se propondo. Nós vamos começar, se Deus quiser, até final do próximo mês, está tudo pronto. Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério das Comunicações, Ministério da Secretaria de Comunicação do Governo, coordenada ali pelo ministro Paulo Pimenta, e o Senado com a Anatel. Então, está tudo pronto para a gente começar o programa de alerta também. Então, quando você tem um plano nacional e um bom programa de alerta, você passa a ter um plano de contingência, onde o município, e ali no município as igrejas, os servidores públicos, os comerciantes, os donos de rede hoteleira, enfim, toda a sociedade, pública e privada, passa a tomar conhecimento e, automaticamente, se preparar para, sendo necessário, evacuar a área, mas sabendo para onde deve ir, respeitar o comando de quem. Então, tudo isso a gente vai estar preparando dentro dessa nova realidade que o país vive, em razão das mudanças climáticas, sobretudo. Ministro, pode ser que a gente volte a esse assunto e vamos voltar, inclusive, com colegas, mas só para a gente fechar essa questão, esses alertas, eles vão ser implementados no país simultaneamente ou vai ser por região? Como é que vai ser? Vamos pegar uma região como Petrópolis, que foi a partir dos problemas que tiveram em Petrópolis, ainda no governo do presidente, com a Dilma, que foi implementada essa política de proteção de encostas, o PAC de proteção de encostas e uma nova cultura de investimento em proteção e defesa civil. Então, Petrópolis deve ter um bom plano de contingência, certo? A gente fica monitorando com as informações meteorológicas qual é a previsão de chuva que vai cair ali, em que período vai cair e, se precisar evacuar as pessoas, além da preparação, treinar das pessoas também sobre os alertas. Então, tem quatro níveis de alerta, fora o WhatsApp, fora o SMS, fora as sirenes, fora tudo o que se tem, você vai poder receber uma mensagem no seu telefone celular, você pode estar no YouTube, assistir um filme e a mensagem vai entrar. Se a situação do desastre for um nível muito alto, as pessoas também daquela região, antes, vão tomar conhecimento, porque receberão uma mensagem de nível de um alerta 4, por exemplo. Então, vai ter um alerta 1, alerta 2, alerta 3, alerta 4. E receberão esse alerta todas as pessoas, moradores ou transiuntes, que estiverem na área onde a ocorrência está anunciada acontecer. Então, isso dá condições de uma preparação infinitamente maior. Nós vamos começar por municípios que já viveram mais frequentemente esses problemas, mas o projeto se propõe a fazer no Brasil, de norte a sul, inclusive municípios que não têm defesa civil, organizar suas defesas civis, porque, um ano passado, eu fui em muitos locais que nunca tinha acontecido o evento. 40 anos, as pessoas não lembram o último evento que aconteceu. E, de repente, por conta das mudanças climáticas, aconteceu o evento. Aquele município não sabe nem fazer um decreto de emergência. Não tem defesa civil organizada. Não sabe o passo seguinte a dar para garantir uma resposta de ajuda humanitária, de restabelecimento e reconstrução. Então, acho que com essa política implementada pelo presidente Lula, a gente não só retoma a prevenção e a proteção às pessoas, mas também a organização dá resposta. Preparar para receber o desastre, organizar as ações, atuar durante o desastre e recuperar e reconstruir no pós-desastre, mas, sobretudo, evitar que a gente perca vidas durante esses eventos. É isso. Este é o Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, vamos começar a viajar o país, então? À disposição. Então, pronto. Então, vamos começar muito bem. Vamos direto aos estúdios da Rádio Nacional, onde está lá ele, Luciano Barroso, simplesmente um dos craques que a gente tem que estar cuidando da lojinha de Walter Lima. Então, vamos direto para o Revista Brasil com o Luciano Barroso. Estamos ao vivo com ele pela Rádio Nacional, Nacional da Amazônia e Alto Solimões. Bom dia para você, Luciano Barroso. Bem-vindo. Bom dia, Karine e Melo. Muito obrigado. Bom dia ao ministro Valdez Góes. Bom dia, Luciano. Ministro, é a Rádio Nacional da Amazônia e nós temos também várias suas emissoras na Amazônia Legal. E eu quero começar essa minha colocação falando do Desenvolve a Amazônia. Observando aqui, ministro, os investimentos que estão programados para a Amazônia Legal, o Maranhão vai receber em torno de R$ 94 bilhões desse projeto da Amazônia, Desenvolve a Amazônia. Qual é a maior carência hoje no Maranhão, ministro? Olha, Luciano, primeiro, bom dia para você, todos os seus ouvintes. Na verdade, falando não só do Maranhão, mas da Amazônia como um todo, certo? Nós, por determinação do presidente Lula, fizemos toda a sistematização de todas as políticas públicas voltadas à Amazônia. Estamos fazendo o mesmo com o Nordeste, com o Centro-Oeste, com as demais regiões. E com isso a gente consegue alcançar a dimensão daquilo que o governo federal, nas mais diferentes áreas, tem planejado para a Amazônia. Você pega, por exemplo, o novo PAC, ele tem R$ 1,7 trilhão de bilhões, dos quais R$ 448 bilhões estão para a Amazônia. Só que fora o PAC, nós temos o Plano Safra da Agricultura Familiar, o Plano Safra Empresarial, nós temos mais ciência para a Amazônia, tem a neo-industrialização para a Amazônia, então tem os fundos constitucionais, fundos de desenvolvimento. E, obviamente, que isso precisa ter coerência com aquilo que o presidente Lula tem defendido. O presidente Lula tem defendido o combate às mudanças climáticas. Então, nós não podemos ter ações que agravem as emissões, sejam elas de infraestrutura, sejam elas de bioeconomia, de agronegócio, de ativos da floresta. Então, tudo o que seja no Maranhão ou em qualquer área da Amazônia, nós precisamos ter coerência com o compromisso de diminuir emissões. Segundo, diminuir desigualdades. Ele tem batido isso, inclusive, no G7, ele foi muito duro. Agora, no G20, está sendo também, e será na COP30, de mostrar que o mundo precisa ter compromisso em combater desigualdades. E nós, no Brasil, temos que fazer nosso dever de casa. Desigualdade entre as regiões, desigualdade intra-regional. Então, se pega, por exemplo, o Maranhão, nós temos um indicador que é mais... A Amazônia é o pior indicador social e econômico do Brasil. Então, quando você vai para o recorte, vai encontrar no Maranhão também essa realidade. Então, todo o esforço que a política pública deve fazer no Maranhão, seja de infraestrutura, de desenvolvimento de setor econômico, de distribuição de renda, é para diminuir essa desigualdade, incluir as pessoas no processo de desenvolvimento. A gente não pode falar, por exemplo, de bioeconomia. Eu falar, o secretário falar, o governador falar, o presidente falar. E quando a gente visita os fundos constitucionais ou fundos de desenvolvimento, não estão financiando bioeconomia. Certo? Então, tem que financiar a bioeconomia. Então, é isso que nós enxergamos para o Maranhão. Como diminuir as desigualdades dentro do Maranhão? Quais as principais áreas do Maranhão que, se Maranhão crescer o PIB, pode empurrar essas pessoas, inclusive com a situação de mais ainda desigualdades? Então, essa atenção nós temos que ter e é a recomendação do presidente Lula. O desenvolvimento regional tem que enxergar isso. não necessariamente não fazer para os estados que têm um PIB mais elevado, mas dentro dos estados encontrar as regiões que estão em desvantagem e elas participarem do processo de desenvolvimento. Não basta ter a política pública. Essa política pública tem que chegar às pessoas. Não basta ter microcrédito. O microcrédito está chegando nas pessoas que mais precisam, no Maranhão. Então, este olhar, seja no microcrédito, seja no financiamento das cadeias produtivas locais, que são todas as áreas do pequeno agricultor, do pequeno pescador, do pequeno extrativista. Então, este olhar que a gente está tendo com o Desenvolve Amazônia. Nós não podemos transformar, por exemplo, o potencial amazônico de bioeconomia em negócio de cinco, seis empresas multinacionais ou mesmo nacional. Então, tem que estar envolvido o extrativista, o ribeirinho, o agricultor, o assentado, o índio, o negro. Este é o olhar. E o Maranhão é muito próprio disso. Existem muitas desigualdades. Existe um indicador social muito baixo. O Amapá também tem isso. Muita gente, quase a metade, abaixo da linha da pobreza. Então, este olhar que a gente tem que ter. Porque senão pode crescer o PIB do Maranhão, pode crescer o PIB do Amapá e os mais pobres ficarem mais pobres. Então, como é que a gente corrige isso? A política pública olhando com prioridade para essas pessoas. Então, eu vou repetir mais uma vez. Bioeconomia vai acontecer na Amazônia. Vai acontecer. Do açaí, do cupuaçu, do pescado, do mel. Poderia dar aqui dezenas de exemplos. Mas não pode virar negócio de dez empresas ou cinco empresas multinacionais. Com todos aqueles 28 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, fica a margem só servindo a matéria-prima a essas empresas. Então, o governo do presidente Lula enxerga isso. Pactua isso com os governos estaduais e estrutura programas como a Rota de Integração Nacional, envolvendo essas comunidades locais, essas situações de que estão à margem do processo de desenvolvimento. E são pessoas que merecem, né, ministro? Protagonizar esse processo aí, né? Eu peguei outro dia um caso do Mato Grosso. Mato Grosso, a gente ouve falar do Mato Grosso, maiores produtores de alimento, maior exportador de soja, o maior tudo, PIB altíssimo, crescimento. Tem regiões do Mato Grosso muito pobres, comparado à Amazônia. Você pega Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, do mesmo jeito. Então, a gente está lá com o BNB, a gente está lá com o Codevaspa, a gente está lá com o Denox, a gente está lá com o desenvolvimento regional, com políticas públicas que incluam essa região no processo de desenvolvimento. Então, a gente não pode olhar para Minas, achar que Minas é um estado historicamente rico e que não tenham pessoas com recorte, vivendo com situações desafiadoras, como é o caso do norte de Minas Gerais. Então, assim, a gente vai para o Maranhão, a Amazônia. Quando é região, é a Amazônia inteira. Mas, às vezes, dentro da própria Amazônia, nós temos situações já bem aquinoadas e outros muito desfavoráveis no processo de desenvolvimento. Está aí, você pode baixar o áudio desse programa a qualquer momento. Basta acessar a rede nacional de rádio.ebc.com.br. Ministro, então, da Rádio Nacional, a gente vai lá para a Rádio Imembuí, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Paulo Bisonho, mandou pergunta para a gente. Vamos ouvir. Bom dia, ministro. Sabendo-se que uma das principais ações do seu ministério é exatamente promover o desenvolvimento e também ações de prevenção contra desastres naturais, existe algum projeto específico aqui para o Rio Grande, principalmente depois do que aconteceu recentemente aqui no Estado? Bom dia, Paulo. Primeiro, sempre a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. O ano passado, mais de 350 municípios viveram situação de emergência, sofreram seis meses de estiagem. Em junho, primeiro ciclone. Em julho, segundo ciclone. Em setembro, terceiro ciclone. Em novembro, muitas chuvas. E esse ano, novamente, retoma com muitas chuvas. Então, foi desafiador. Nós atuamos o ano inteiro. Só na área de defesa civil, de ajuda humanitária, restabelecimento, reconstrução, o governo federal investiu ali mais de 400 milhões de reais em parceria com o governo do Estado e com os municípios. Inclusive, reconstruções de pontes que eu acho que a defesa civil nunca tinha feito no Brasil, lá está fazendo com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, dito isso, obviamente que a parte de prevenção, ela não está majoritariamente comigo, está com o ministro Jader. Então, toda a parte de habitação, certo? De macro-drenagem, está com o ministro Jader. Uma parte de prevenção que está comigo são barramentos. Nós temos três barragens no Rio Grande do Sul que foram iniciadas lá atrás no governo Lula e depois foram abandonadas. Nós retomamos agora com o novo PAC. Duas são com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, essa é uma prioridade. Também foi oportunizado ao governo do Estado do Rio Grande do Sul priorizar as suas demandas para essa questão de prevenção, como os municípios no PAC Seleções. O PAC Seleções ainda está sendo feita a seleção das prioridades que os municípios cadastraram nos sistemas e o PAC, que já foi lançado pelo presidente Lula, o macro, as prioridades do governo do Estado do Rio Grande do Sul foram enxergadas ali. Então, existem muitos projetos defendidos pelo governo e que a gente ainda está num processo de seleção. Então, isso no que diz respeito à prevenção, certo? No que diz respeito ao processo de desenvolvimento, o próprio presidente Lula anunciou, quando os desastres, que as empresas foram muito atingidas, o pequeno, o médio, o grande. Então, ele destinou um bilhão de reais de política de crédito, crédito sem impactos de juros. Isso já rodou um valor significativo. A mesma metodologia nós estamos usando em outras regiões do país também que são atingidas para a recuperação não ser só da infraestrutura, mas também ser da economia quando ela é atingida, que foi o caso do Rio Grande do Sul. Existe ainda em torno de umas 11 empresas que são as mais geradoras de emprego, que não foram alcançadas no primeiro momento por esta medida, porque ela trata de impacto, inclusive, zero de juros, certo? Mas tem outras políticas públicas, não só do Banco do Brasil, da Caixa Econômica do BNDES, que essas empresas também estavam sendo orientadas a acessar recursos. Então, nós atuamos em todas as áreas. Não necessariamente o Ministério da Integração, mas o governo federal. Você tem uma ideia, no Rio Grande do Sul nós envolvemos mais de 20 ministérios. Todos os ministérios quase do governo federal foram envolvidos. Para reconstruir escola, para reconstruir bancos. Teve agência da Caixa Econômica, foi levada em alguns municípios. Lá em Mursum foi um exemplo desse. Para reconstruir unidades de saúde, para reconstruir estrada, para reconstruir linha de transmissão, de internet. Então, envolvemos muitos ministérios. E nós estamos em reconstrução, porque foi um ano desafiador. Esperamos que esse ano seja menos em termos de impacto. Obviamente que o Euninho vai se repetir. Está tendo uma transição agora do Euninho para o Laninho. O Laninho impactou muito no Rio Grande do Sul. Três anos já consecutivos de estiagem. E queremos que isso melhore. Mas como está anunciado ainda o Euninho esse ano e no ano que vem, a gente precisa estar atento para evitar que se acumule mais ainda prejuízos para a população do Rio Grande do Sul. Mas tenha certeza que o governo está não só mobilizado. Eu dialogo direto com o governador Eduardo, com os prefeitos. O Paulo Pimenta está mobilizado permanentemente. O presidente Lula já foi no Rio Grande do Sul, tanto na região mais atingida ali do Vale do Taquari, né? E também lá no Porto Alegre. Então, todo o governo, o vice-presidente, a primeira-dama. Então, não faltou ação e não faltará, seja na resposta e depois na reconstrução, inclusive, da economia. Aliás, ministro, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais recebeu recursos, né? É, foi o que mais sofreu e, obviamente, que precisou de muito mais presença do governo federal e também de aprovação de muitos planos de trabalho, seja de ajuda humanitária, de restabelecimento e de reconstrução também. Então, vamos continuar no Rio Grande do Sul? Vamos continuar com mais uma pergunta? Um bilhão, em torno de um bilhão e trezentos, quase, que nós já operamos desde o início do governo Lula em resposta a desastre, mais de quatrocentos milhões foram investidos, estão sendo investidos no Rio Grande do Sul. Aí, um terço. É, e eu estou falando de resposta a desastre, tá? Porque, às vezes, as pessoas podem achar, mas isso não é suficiente. Mas tem todas as outras políticas públicas, de educação, de desenvolvimento social, de saúde, das forças armadas, do transporte, da comunicação, dos bancos, das linhas de financiamento. Então, são bilhões de reais. São bilhões de reais aí investidos. Então, ministro, vamos continuar no Rio Grande do Sul, com a rádio Imembuí. Mais uma pergunta do Paulo Bisonho. O Ministério já atendeu as pessoas que foram afetadas pelos últimos temporais, vendavais, desastres aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tem lista de espera? O que está previsto nesse sentido, ministro? Paulo, a gente faz uma política de aproximação na resposta ao desastre. A gente atua antes do desastre, com alerta, certo? E, lógico, tem essa cultura que as pessoas ainda não estão muito conscientizadas de que precisam evacuar da área de risco. Então, a gente atua assim. Atuamos durante, aproximando. A gente chega a auxiliar os municípios a preparar seus decretos de emergência, depois seus planos de ajuda humanitária, depois de restabelecimento e também de reconstrução. E, às vezes, a demora não é por recursos públicos, porque todas as vezes que precisou editar uma medida provisória, agora mesmo, essa semana, nós estamos trabalhando com a ministra Simone Tebbit e o ministro Rui Costa para editar uma medida provisória de resposta a desastre no país. Tivemos situação do Acre, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e precisa de restabelecer uma série de coisas e também reconstruir. O Rio Grande do Sul não tem sido diferente. A gente atua na aproximação. Obviamente que os planos de ajuda humanitária, os planos de restabelecimento aí são mais rápidos. Os de reconstrução, eles têm um pouco mais de burocracia, porque requer cálculos de engenharia. Eu faço sempre a recomendação que as nossas equipes trabalhem junto com as equipes do governo do Estado e dos municípios. Mas, às vezes, tem diligência. Vem um plano, precisa voltar para corrigir algum dado, tem que estar muito de acordo com a lei, para que não haja problema também para os gestores, seja governador, ministro e secretário. Em regra, a gente faz muita reunião de ponto de controle. O mês passado mesmo, eu passei umas duas horas de reunião com toda a equipe do Eduardo Leite e o próprio governador Eduardo Leite. A minha equipe faz direto com os municípios. Então, não tem faltado nem recurso, nem assistência. Se há alguma demora, às vezes, um delay em relação ao tempo, requer muita aferição por parte do município. Nós não passamos dinheiro para nenhum município, nenhum Estado, sem que aquele município, aquele Estado, diga o que precisa. Então, eu não posso passar um milhão de reais para o município se ele não disser que aquele milhão de reais é para a básica, para tantas mil pessoas, para comprar água, para alugar algum veículo. Precisa justificar. É, tem que estar num plano de trabalho. Então, a lei não me permite passar um recurso. E a gente nem fica aqui esperando. A gente auxilia, a gente ajuda a fazer o plano de trabalho. Então, só dizer que não faltará, não tem faltado. E esperamos que não tenha mais desastres, mas tendo o governo federal, por recomendação do presidente Lula, continuará muito perto das pessoas, a partir daqueles também que os representam, que são os governadores ali e os prefeitos. Ministro, acredito que seja uma novidade. O Ministério enquadra os Estados, né? De acordo com a situação de emergência ali, com desastres e tal. Mas agora, também com a dengue, né? Sim. Olha, como funciona. Qualquer que seja a situação de eventos, nós temos eventos naturais. A maioria dos eventos no Brasil estão relacionados com falta ou excesso de água. Mais de 90%. Tá certo? Mas nós temos outras situações biológicas, nós temos outras situações também que ocorrem. Então, na saúde pública, dengue, malária, aí vai, né? Como teve a Covid. Então, quem faz o reconhecimento dessa situação de emergência somos nós no Ministério, através da Defesa Civil Nacional. Quando um município entra, por exemplo, numa situação de emergência em saúde pública, em vigilância em saúde, aquele município baixa o decreto ou de emergência ou de calamidade, dependendo do grau, tem um enquadramento na regra, tudo direitinho. Então, ele vai lá, olha, enquadrou com uma emergência de decreto, ele faz o decreto de emergência. Ele pode entrar direto no sistema nacional nosso e nós, em regra, fazemos reconhecimento sumário. Na hora que a gente reconhece a situação de emergência por dengue, né? Ou por, ajude aí, malária. Malária, o senhor falou agora. Certo? A gente pega esse decreto, publica no Diário Oficial e todo o governo federal passa a orientar as suas políticas a partir dele. Então, a ministra Anísia aciona já a sua equipe, pode auxiliar com recursos extra-orçamentários no fundo a fundo, tem kit de apoio à saúde. O Hélito Dias pode antecipar o pagamento do Bolsa Família, pode auxiliar os municípios na hora de um abrigo que precisa ter. Aí, se prejudicou a agricultura, aí o Paulo Teixeira entra para apoiar os agricultores. Então, a partir do reconhecimento do governo federal, todo o governo federal pode atuar em resposta nas mais distintas políticas públicas. E tudo é mais rápido, né, ministro? É a orientação do presidente, o presidente nas reuniões ministeriais, ele recomenda essa transversalidade e hoje as nossas equipes estão altamente afinadas. Se o desastre é muito intenso, nós instalamos um ponto de controle permanente com reuniões diárias. Às vezes, dependendo da situação... Tipo um gabinete de crise. É, a gente envolve 40, 50 órgãos públicos que ficam até que o controle daquela situação de resposta do evento esteja garantido. Então, para você ver, dependendo do grau, a gente emprega a força do governo federal. Às vezes, a gente mobiliza todas as forças armadas. Nós empregamos no Rio Grande do Sul mais de mil homens e mulheres das forças armadas. Então, quando a gente fala em empregar, é disponibilizar, né, colocar a serviço daquela sociedade tudo o que é necessário. Seja de pessoas, de profissionais, de viaturas, de helicóptero, de embarcações, de carro, de recurso financeiro, de alimento. Então, a gente vai empregando, né, este apoio de acordo com a necessidade e também as solicitações. Então, o governo federal já é orientado pelo presidente Lula a fazer isso e faz. Quando aconteceu lá no litoral paulista, foi necessário eu mobilizar, por autorização do presidente Lula, o maior navio da Marinha do Brasil. Foi pra lá com todos os seus helicópteros, suas embarcações, pra ajudar no resgate de pessoas, pra tirar pessoas de isolamento, pra levar comida onde as pessoas estavam. Então, é assim que o governo federal funciona, por recomendação do presidente. É isso. Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, muitos colegas na fila pra conversar com o senhor. Então, vamos direto a Caruaru. O senhor esteve lá na região recentemente. Vamos conversar lá com a CBN Caruaru. Quem tá com a gente é o Elielson Lima. Ô, Elielson, bom dia pra você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Satisfação falar mais uma vez com o senhor. Até conheci a sua passagem aqui pro Pernambuco. Bom dia, Elielson. Eu queria falar, na verdade, são duas perguntas pra gente, dois temas diferentes. Como assim, nós estamos falando aqui do Agreste. O Agreste Pernambucano é o pior balanço hídrico do país. É também aqui no Agreste, ministro, um dos maiores polos de confecções do país. O polo aqui do Toritama, Santa Cruz. O que o governo tá fazendo pra minimizar essa questão da água e alavancar esse desenvolvimento regional do Agreste? E a segunda pergunta é como recuperar o protagonismo regional e nacional da Sudene, que por muitos anos virou um cabide de emprego. Lembrando, ministro, que hoje o corpo técnico efetivo da Sudene está defasado. Elielson, bom dia. Prazer em falar com você mais uma vez. Falando primeiro de segurança hídrica, dizer que é prioridade do presidente Lula. Só lembrar aqui, o presidente, a presidente Dilma, o presidente Lula e Dilma são responsáveis por quase 100% de todas as obras de transposição de São Francisco, considerando o eixo norte, o eixo leste. Essas obras estão prontas. É bom que a gente sempre diga que a transposição de São Francisco está concluída, o eixo norte e leste. Que falta aumentar o bombeamento. No eixo leste tem 50% de bombeamento instalado. Nós estamos fazendo agora uma modelagem com o BNDES, está no PAC, prevendo dobrar esse bombeamento e fechar 100%. No eixo norte tem 25%, são quatro conjuntos de bombas e falta instalar mais três conjuntos de bombas. Um vai pelo PAC diretamente pelo Ministério e os outros dois vão na modelagem que a gente está fazendo de gestão do BNDES. Então, o governo federal está sinalizando para os próximos anos também aumentar o bombeamento. E por que que, ao mesmo tempo que se aumenta o bombeamento, se tem o compromisso de aumentar o bombeamento, tem que aumentar a captação e os canais de distribuição? Porque precisa chegar essa água em mais pessoas. Nós temos no novo PAC, Elielso, 62 empreendimentos referentes à segurança hídrica. 62, todos sob minha responsabilidade. 30 deles estão diretamente ligados ao PISF, dizem respeito à transposição. São canais que vão pegar água do São Francisco e levar para as pessoas. E tem mais 32 que estão relacionados à segurança hídrica que não estão diretamente pegando água do São Francisco. No caso da doutora do Agreste Pernambucano, essa é uma das obras mais impactantes. Você tem razão. É 1.500 quilômetros de extensão. É algo assim inimaginável. 1.500 quilômetros, dividido em duas etapas. Tem uma etapa de mais de 700 quilômetros, que é a que está agora em andamento. E a segunda etapa está no PAC. Essa primeira etapa está com 80% já de obra pronta. Nós fomos com o presidente Lula inaugurar a estação de elevação de água bruta do Caruaru. Só essa elevação já vai ter uma capacidade enorme para crescer quase 1.000% a disponibilidade de água. Logicamente que tem ainda estações de tratamento para serem construídas, para poder tratar essa água bruta e ir distribuindo. Então, esta a doutora do Agreste, a primeira etapa a gente já tem 80% pronta. A segunda etapa está fazendo atualização de projeto, mas garantir que ela está no PAC. Com isso, esses 2 milhões de pessoas dessa região do Agreste Pernambucano terão segurança hídrica, que é o propósito do presidente Lula. Então, quando o presidente Lula retoma o governo, ele retoma também essa política de segurança hídrica. Vou só fazer uma comparação. Tudo que já foi aplicado no PISF ao longo desses anos é em torno de 12 bilhões de reais. 12 bi. O eixo água para todos no novo PAC tem 30 bilhões de reais para esses próximos 4 anos. Dos quais 17 bilhões estão sob minha responsabilidade, que é revitalização de bacia do São Francisco do Parnaíba e também outras bacias. Infraestrutura hídrica, dentre elas essas 62 que eu estou me referindo. Não só Pernambuco, mas por exemplo, vertente litorânea da Paraíba. A Podi lá em Rio Grande do Norte, o Canal das Águas do Ceará, que é o CAQ, o Canal das Águas do Ceará. Então, tudo isso está relacionado a essas obras. E também tecnologias sociais. Nós continuamos com os projetos de dessalinização. Essas pequenas tecnologias sociais que, às vezes, o grande canal não chega água lá. Tem que ter soluções. Nós inauguramos agora com o presidente Lula o milésimo sistema de dessalinização no Nordeste. E essa política vai continuar porque ela está no PAC. Então, quero garantir para você que vamos continuar caminhando fortemente na conclusão dessa primeira etapa da doutora do Agreste e iniciar a segunda, que é um compromisso do presidente Lula com o governo do estado de Pernambuco e a população. Sobre Sudene. Na verdade, o que aconteceu ao longo do tempo é que tanto a Sudene, Sudeco e Sudam tiveram certo esvaziamento. Quem sofre mais isso é até a Sudam. A Sudene tem um protagonismo bem diferente, mesmo você tendo razão na observação. Mas, se for comparar com as outras duas superintendências, nós temos uma Sudene com um protagonismo muito forte. Por quê? Porque no Nordeste, diferente do Norte, da Amazônia e do Centro-Oeste, o microcrédito, por exemplo, já funciona há muito tempo. Tem o Crédito Amigo, tem o microcrédito tanto rural quanto urbano. Então, a Sudene, o BNB, o Ministério de Desenvolvimento Regional, o Fundo Constitucional, os Fundos de Desenvolvimento têm girado com mais aplicabilidade e distribuição de renda no Nordeste brasileiro. No Norte, por exemplo, nunca foi feito microcrédito pelo FNO. Aqui, na região Centro-Oeste do país, nunca foi feito microcrédito pelo FNO. Agora, o presidente Lula recomendou, nós aprovamos no Condé o ano passado e o mesmo que se faz no Nordeste, também as outras regiões vão ter que fazer microcrédito para a mulher, microcrédito para a juventude, para os pequenos negócios. O dinheiro aqui do Centro-Oeste ia para cinco, dez empresas no máximo do FNO. E são 11 bilhões de reais este ano. Então, não pode ser concentrado isso. Então, o Nordeste tem que melhorar, mas comparado com outras regiões, ele já é um exemplo até a ser seguido, porque tem o microcrédito no Nordeste. Mas, de toda forma, você tem razão. Faz muito tempo que não se faz concurso público, faz muito tempo que não se repõe inteligência nessas superintendências, e a Sudene tem sofrido isso também. E o presidente Lula, o que ele defende? Desenvolvimento regional. E a gente não faz desenvolvimento regional sem os instrumentos. Quais são os instrumentos? Superintendências, os bancos públicos, como o BNB, Banco da Amazônia e Banco do Brasil, que opera aqui no Centro-Oeste. Os fundos constitucionais, então aumentamos, a inflação deu menos de 5%, o fundo constitucional do Nordeste aumentou 10%. Então, aumentou o dobro da inflação. A inflação deu menos de 5%, o fundo constitucional do Centro-Oeste aumentou 10%. Os fundos de desenvolvimento, por exemplo, o fundo de desenvolvimento do Nordeste, a última vez que recebeu o aporte de dinheiro foi no governo Dilma, em 2016. Estavam esses anos todos sem receber aporte. Nós conseguimos fazer captação do BRICS de 2,5 bilhões de reais para reforçar os fundos de desenvolvimento. Então, para a Sudene funcionar melhor, os fundos também têm que estar melhor aqui em Oado. Agora você tem um fundo de desenvolvimento do Nordeste, que é a responsabilidade da Sudene, que desde o governo Dilma não recebeu um centavo, então não tinha nem. Às vezes, um financiamento, como foi agora a Transnordestina, basicamente nós usamos todo o recurso do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste para retomar a Transnordestina, 811 milhões de reais para liberar a última parcela do primeiro contrato. Agora a gente está reforçando o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste para ter mais política sendo aprovada, por exemplo, a questão da transição energética. Então, o Nordeste tem um potencial imenso para energia solar, energia eólica, mas precisa que o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste tenha mais recursos para financiar. Tendo a Sudene, a Sudene vai cumprir melhor seu papel. Se não tem, é um instrumento que falta no processo de desenvolvimento regional. O que eu quero, qual é a boa notícia? Que tanto o FCO, perdão, tanto o Fundo Constitucional do Nordeste, quando o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste receber o mais aporte de recursos do ano passado para esse ano, vão poder apoiar mais gente e a Sudene poderá, assim, aparecer mais e as pessoas perceberem melhor a atuação da Sudene. O senhor deu uma boa notícia e eu vou dar uma notícia não tão boa. Estamos ali já bem avançados no nosso tempo e a gente vai ter que fazer o quê? O senhor está acostumado, vamos pegar uma voadora agora. Vamos pegar uma voadora e vamos nessa voadora para Fortaleza. Vamos lá para a Rádio Dom Bosco. Quem está lá com a gente é a Jocasta Pimentel. Oi, Jocasta, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro Valdez Góes. Nesse mês, o senhor esteve aqui no Ceará, no comecinho de abril, durante a assinatura da Ordem de Serviço das Obras do Ramal do Rio Salgado. Ministro, explica para a gente qual vai ser o impacto direto dessa obra na vida da população, dessa região e qual o prazo de conclusão. Olha, Jocasta, parabéns aí pela pergunta. O presidente Lula ficou bem entusiasmado. Nós temos o CAC, que é o Cinturão das Águas do Ceará, que já vai ser, assim, uma obra altamente impactante em termos de segurança hídrica no Ceará. O Ceará, na história do Brasil, é o que mais sofreu ao longo da história com problema hídrico. E também foram os que mais se habilitaram. Eles têm uma governança invejável, viu? O Estado do Ceará. Eles têm mesmo muita governança sobre os recursos hídricos, seguida até por outros estados. E o presidente Lula deu a ordem de serviço do Ramal do Salgado. O Ramal do Salgado, ele é uma obra de uma extensão não muito grande, mas ele vai pegar a água da transposição do São Francisco e jogar dentro do Castanhão. Castanhão, né? Sim, é o açude. E o Castanhão é que abastece os 5 milhões de pessoas que estão na Grande Fortaleza e na região metropolitana. Então, é essa missão do canal do Salgado, do Ramal do Salgado, altamente reivindicado por todos que atuam nessa política de segurança hídrica ali do Estado do Ceará, do governador, dos comitês de bacia, das prefeituras, da sociedade, dos empreendedores. É uma água que vai servir não somente ao abastecimento humano, mas também que vai servir para o turismo, vai servir para a irrigação, vai servir para a indústria. Então, é uma obra altamente impactante que nós ficamos muito felizes ali de dar a ordem de serviço, porque no segundo ano do governo Lula, isso deve-se muito ao trabalho que ele fez o ano passado, de dotar essas políticas com recursos, e vai cumprir esse papel. Vai pegar a água da transposição do São Francisco, abastecer o Castanhão e garantir segurança hídrica para 5 milhões de pessoas só no Estado do Ceará. É isso. E do Ceará, nós vamos a Belém do Pará, vamos a Rádio Clube do Pará, quem está com a gente é o Nonato Cavalcante. Oi, Nonato, bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Karine Melo. Bom dia, ministro. Ministro, como o seu ministério está lidando com os desafios de infraestrutura em regiões menos desenvolvidas do país? E eu acrescento, qual a estratégia do governo para reduzir as disparidades regionais em termos de desenvolvimento econômico e social? Nonato, bom dia para você. Meu chará, né? Meu chará não, meu conterrâneo. Seu conterrâneo, Rádio Clube do Pará. Olha só, Nonato, eu falei até no início da entrevista aqui de que dos valores de 1,7 trilhão de reais do novo PAC, mais de 400 bilhões está para a Amazônia brasileira, certo? E, portanto, a questão até, eu não diria que seja de recursos, né? Nós temos um volume de recursos muito grande para a Amazônia. É preciso que esses recursos estejam de acordo com o PPA, que foi discutido em cada estado, com o novo PAC, que foi ouvido todos os prefeitos e governadores, e com os compromissos do presidente Lula. O presidente fala muito fortemente de combater as desigualdades, combater fome, e para isso é preciso que as políticas públicas tenham essa coerência. que fez a ministra Simone Tebbit em relação à infraestrutura, que está relacionado comigo, com o ministro Renan, com o ministro Alexandre Silveira, com o ministro Celino, com o ministro Silvio Costa. Então, todos os ministros que têm alguma correlação com infraestrutura, né? Logicamente que está no PPA, está nos planos de desenvolvimento regional, e a Simone Tebbit coordena com muita maestria. Ela estruturou isso, primeiro, numa correlação com os planos de desenvolvimento regional. Então, o plano de desenvolvimento da Amazônia, ele não é um documento solto, está no Congresso Nacional, até para ser votado esse ano. Ele é um plano coerente com o PPA, numa visão de planejamento mais estruturadas. Aí tem as rotas de integração sul-americana, que está relacionado com estrada, com aeroportos, com portos, com hidrovias, em alguns casos até ferrovias. Tudo isso também está garantido no novo PAC. Então, está relacionado no plano de desenvolvimento regional, seja da Amazônia, da região também de outras regiões, e está assegurado no novo PAC. Se eu não estou enganado, são aproximadamente 127 empreendimentos que estão assegurados no novo PAC, que dizem respeito à infraestrutura nas rotas de integração sul-americana. E aí, você pode até perguntar, mas o que tem a ver isso com a Amazônia? Das cinco rotas do Brasil, de integração sul-americana, as três estão na Amazônia. A das Guianas, que envolve o Amapá com Pará e Roraima, a Manta, Manaus, e a Rondon, que diz respeito à Rondônia, Acre, Mato Grosso, inclusive. Aí, a Bioceânica já pega mais o Sudeste e o Centro-Oeste, e tem mais a do Rio Grande do Sul. Então, três rotas, ou seja, majoritariamente, a maior quantidade de infraestrutura das rotas de integração sul-americana estão na Amazônia. Então, estão asseguradas no PAC, não se discute mais questão de orçamento, se há recursos garantidos. Aí, o que a gente trabalha? As partes, mas dos arranjos locais. Então, a Amazônia tem potencial para madeira, tem potencial para o açaí, tem potencial para o cacau, tem potencial para vários ativos da floresta, para o pescado, para a piscicultura, enfim, poderia aqui dar setenas de exemplos. Aí, o Ministério da Integração, na transversalidade com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério da Agricultura, nós trabalhamos essa sinergia de estruturar as cadeias produtivas locais. É pegar o açaí com a participação daqueles que estão há muitos anos tratando disso, é estruturar a cadeia. Desde o licenciamento, da melhoria do manejo da floresta, da ampliação do plantio também irrigado, então, tudo isso. Isto correspondendo com os fundos funcionais para financiar a atividade da bioeconomia. Então, é nesse sentido que o presidente orientou e que a gente está trabalhando. Eu vou repetir aqui para você. O FNO nunca financiou a bioeconomia na Amazônia. Então, o que financia? O agronegócio. Perfeito, sem problema. Está um agronegócio acontecendo em Rondônia, no sul do Pará, lá em Roraima. Então, que tenha o recurso do agronegócio, mas não pode deixar de ter do FNO recurso para açaí, para o cacau, para o pescado, para a piscicultura, para trabalhar com certificação de madeira, de cipó, enfim, dos ativos da floresta. Então, o que o desenvolvimento regional enxerga e o que as rotas de integração nacional, a partir dessas potencialidades da Amazônia, enxergam, é isso. Para não ser criada uma via só de levar e trazer produtos importados e exportados das grandes regiões. Eu não posso ter uma rota de integração com as Guianas, por exemplo, onde o Pará, o Amapá e Roraima não sejam beneficiados. Essa rota não pode ser só para levar produtos de São Paulo para as Guianas e trazer as Guianas para São Paulo. Então, tem que beneficiar essas comunidades locais que existem. Do mesmo jeito, na Rota Manta-Manaus, do mesmo jeito, na Rota Rondon. Então, beneficiar as relações entre os países, mas também os estados por onde essa relação de infraestrutura está acontecendo. Então, essa é a lógica do desenvolvimento regional orientada pelo presidente Lula. Bom dia, ministro. Conversa hoje com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, vamos sem demora à rádio Band News FM com o meu querido João Pedro Melo, que há muito tempo não passava por aqui. Oi, João Pedro. Bom dia para você, querido. Oi, Karine. Bom dia a você. Bom dia também ao ministro. Olha, ministro, eu queria fazer uma pergunta fugindo um pouquinho desse assunto da Amazônia, mas, obviamente, também dentro desse tema. A redução da tarifa elétrica. A gente teve esse anúncio recentemente, mas eu queria saber o que isso pode mudar na vida da população lá da região. e como equilibrar esse ponto da redução com o aumento do valor da transmissão. E, além disso, queria saber do senhor também, sei que o senhor não é ministro de Minas e Energia, mas, obviamente, tem um conhecimento amplo nesse assunto, sobre as políticas das energias renováveis. Como é que o Ministério do Desenvolvimento está trabalhando nessa questão também? João Pedro, né? Isso. João Pedro, bom dia. Bem, primeiro, relação à tarifa. Olha só, o presidente Lula conseguiu segurar a inflação, né, o ano passado. Conseguiu baixar juros, certo? E conseguiu aumentar o salário mínimo. Aumento real do salário mínimo. Agora, você imagina em que orçamento de um trabalhador, de uma trabalhadora, de uma família que tem um presidente que consegue segurar a inflação, certo? Que aumenta o salário mínimo de forma real em 6% e tem um aumento de energia de 44%. Então, como é que um cidadão consegue encaixar isso no seu orçamento? Isso é fora da realidade. Tem lógica. O presidente Lula se indignou quando ouviu essa história e viu esses números. Então, na Amazônia, isso é muito recorrente. Hoje é no Amapá, mas já aconteceu no Pará, já aconteceu no Acre, já aconteceu em Roraima, em Rondônia, porque tudo é muito caro. São Paulo, nas grandes cidades, você bota um porte, certo? 100 metros de cabo, já atende milhares de pessoas no mesmo prédio. Na Amazônia, para chegar uma rede para atender um cidadão, é um custo muito alto. E esse custo é colocado para o cidadão pagar, porque alguém tem que pagar. Além disso, todo o dinheiro do empréstimo, Covid, aí foi para dentro da conta de energia, da questão da segurança hídrica também, foi para a conta de energia. Então, chegou o ponto, já por dois anos consecutivos, que o anúncio de aumento da conta de energia no Amapá, quando acumula dois anos, vai quase 100%. Então, foi preciso uma providência. Qual a providência que foi adotada pelo ministro, coordenada pelo ministro Alexandre Silveira, orientada pelo presidente Lula, acompanhada e ajudada pelo ministro Rui Costa, e todos os órgãos, inclusive eu participando, porque tem duas contas que dizem respeito ao ministério. A lei que fez a privatização da Eletrobras, ela criou três fundos. O fundo relacionado ao São Francisco e ao Parnaíba, de revitalização, o de Furnas e o da Amazônia. E aí, quando foi para agora buscar uma solução para a Amazônia, que é a que recebe mais impacto, a mesma lei, ela diz que pode ser usado parte desses recursos, que não são poucos, para modicidade tarifária. Então, a PEC que o presidente Lula assinou, ela permite isso, que parte dos recursos que são voltados também para a revitalização da Bacia da Amazônia, possa ser utilizado para modicidade tarifária. No caso do Amapá, isso diminuiu o impacto do preço dessa tarifa para o consumidor. Vamos explicar o que é modicidade tarifária. É fazer o rebatimento, diminuir tarifa, diminuir conta de energia. Pronto. Se a conta está muito salgada, precisa de uma estratégia. Então, que recurso utilizar? Tem que sair de algum lugar. Isso não faz sem recurso. Então, esse recurso sai do fundo que foi criado, que diz respeito à Amazônia, na federalização da Eletrobras. Então, tem um fundo da Amazônia, que é para revitalização também da Bacia da Amazônia, e diminuir, fazer esse equilíbrio tarifário. Então, isso o presidente Lula garantiu para a Amazônia. A outra pergunta que você me faz... João Pedro, está aí? Não está. Não, não está. É, eu acho que eu exagerei aqui. Mas acontece. Mas acontece... Meu branco, eu não notei, você lembra? Não tem problema. São muitos assuntos, ministro. É ligado ao desenvolvimento, eu acho, né? Ele perguntou... Ele tinha feito uma outra pergunta... Oi, João Pedro. Oi, João Pedro. Qual foi a segunda pergunta? Eu estava falando, mas acho que estava fechado o canal. Estava fechado. Agora a gente abriu. Qual foi a outra pergunta, João? A última pergunta que eu fiz para o ministro era sobre a questão das energias renováveis. Ah, sim. Como é que está essa questão no Ministério do Conselho? Pronto. Olha, isso vem muito forte, viu? No governo Lula, tá? Inclusive, essa PEC... Perdão, PEC. Essa medida provisória que o presidente Lula assinou, que diz respeito à questão da tarifa na Amazônia, para fazer o rebatimento, diminuir esse custo de energia na Amazônia, ele também garantiu uma melhor política pública para a questão das energias renováveis, certo? Para que tenha garantia de quem vai fazer investimento, por exemplo, em parques eólicos, saber que a rede de transmissão vai estar sendo também concluída, ao mesmo tempo que ele conclui os investimentos no parque eólico. Então, isso tudo foi feito, um trabalho aí pelo ministro Rui Costa, a pedido do presidente Lula, e essa política de novos parques eólicos, de também fotovoltaico, ela vai crescer muito no Brasil. O Nordeste e o Norte têm um potencial gigante, e isso está na transição energética. O presidente Lula, sob a liderança do ministro Silveira, está tocando isso a todo vapor. Então, a medida provisória também trata disso. Há previsão de mais de 160 bilhões de reais, podendo chegar a 200 bilhões de reais, de entrada de investimento privado, só com essa medida que o presidente Lula adotou, no sentido de reorganizar o ambiente no Brasil para os investimentos privados nessa área de energia renovável. Então, isso não é para o Nordeste, é para o Brasil inteiro. Então, lógico, o Nordeste com mais potencial, já muitos empreendimentos querendo se instalar, e precisava ter, logicamente, segurança jurídica, segurança contratual, conectividade entre o investimento que ele faz com um investimento que não é responsabilidade deles, é de uma outra área de rede de transmissão, que aí já envolve o Ministério das Minas e Energias, a NEO. Então, isso que foi reorganizado pelo presidente Lula e que o potencial aí pode chegar até a 200 bilhões de reais de investimentos só nessa área de energia renovável em todo o país e a Amazônia está contemplada. Quero agradecer a sua presença e queria que o senhor falasse um pouquinho, queria que o senhor fizesse suas considerações finais, já incluindo aí nessas considerações, mas queria saber como é que o senhor lida com fake news e como é que o senhor ouve essas fake news sobre a transposição do Rio São Francisco, que eu acho que é um recordista de fake news, né? É, isso é lamentável, né? Porque as pessoas, na verdade, quem espalha notícia falsa, né? Quem espalha inverdades, mentiras, faz um desserviço à população. Às vezes, fazem para atacar os governos, atacar quem é responsável por uma política pública, mas, na verdade, está fazendo um desserviço à população. Eu, volta e meia, chega vídeo divulgado por pessoas que fazem esse desserviço, que praticam esses crimes, para mim, sob a transposição de São Francisco. O que é que eles fazem? Eles pegam uma obra como Cinturão das Águas do Ceará, que é uma obra que a gente está fazendo, certo? Ela nunca foi ainda abastecida de água, não foi colocada água. Então, está lá em obra. Aí, o canal está vazio, aí eles pegam uma imagem de um outro canal cheio de água, se referindo a 2022, e pega aquele canal vazio de hoje em obra e diz, olha, a água que tinha aqui, agora não tem mais. Tiraram a água do povo nordestino. Além de ser um crime, é um crime com a sociedade, né? As pessoas pensam que estão fazendo com os governos, não estão fazendo com a sociedade. Então, é lamentável isso. Eu acho que não podemos deixar nenhum caso desse passar. É preciso fazer, na notícia também, o desmentido, o esclarecimento. E eu também leio muito, e chega muito trabalho feito por jornalismo sério de reposição da verdade. Já li dezenas de artigos, de repórteres que vão investigar a situação, que vão buscar informação, e que depois retratam no seu artigo a verdade, aquilo, o que é, de onde é aquela imagem, de quando era, que é mentira, que a água tem sim, que está chegando, que os recursos estão sendo alocados, que as obras estão sendo feitas. Então, eu até parabenizo a todos aqueles que fazem esse trabalho de correção da informação. Mas, além disso, acho que também, neste caso, tem que processar, porque, quando você não processa, não responsabiliza, não identifica quem faz esse tipo de desserviço à sociedade, aí fica todo mundo achando que pode brincar, com o sentimento das pessoas. Então, é muito sério isso, eu lamento muito, e quero, ao mesmo tempo, que eu condeno, agradecer a todos aqueles que... Olha, e você que está me ouvindo aí, que conhece as obras, que acompanha, faça o seu vídeo e retrate a verdade no seu WhatsApp. Certamente, ele vai viralizar. Você vai pegar e dizer, olha, é mentira, esse cidadão está esperando mentira. Eu moro aqui no canal, eu moro aqui numa região que estou sendo beneficiada pela transposição de São Francisco, eu estou vendo a obra acontecer, que vai chegar na minha cidade. Eu vi aqui o presidente Lula vindo inaugurar uma etapa da obra, eu vi aqui o ministro Valdez vindo anunciar uma etapa da obra, com o governador da Paraíba, ou com o governador do Rio Grande do Norte, ou com o governador do Ceará, enfim, da Bahia, onde quer que seja. Então, você também tem muita responsabilidade de nos ajudar nisso. O Brasil é gigante. Então, os mentirosos não têm, agora não estão fazendo nada, aí eles ficam só fazendo e contando mentira. Então, é preciso que todos que estão trabalhando muito também contem a verdade. Estão com o tempo, né? Ministro, o povo da produção aqui está empolvoroso, sabe por quê? Porque eu ia encerrar o programa. E quem entrou? Rádio Difusora de Macapá. E aí, a gente vai chamar Macapá. Obviamente, a gente vai conversar lá com a Janete Carvalho. Oi, Janete. Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Estão vibrando aqui no estúdio. Estão vibrando aqui no estúdio. Ei, Janete. Oi, Janete. Estou ouvindo. Olha, estão vibrando aqui no estúdio quando disseram assim. Vai entrar a Janete Silva da Rádio Difusora de Macapá. Perdão, Janete Carvalho. É porque tem uma outra colega dela que é a Janete Silva. Perdão, Janete. Tudo bem, ministro. Obrigado mesmo. São minhas amigas, Janete Silva e Janete Carvalho. Aí eu me confundi aqui. É, e todas as duas nós somos a área da comunicação, né? Uma da Cruzei e a outra da Rádio Difusora. Mas muito bem, ministro. No mês passado, o seu ministério anunciou investimentos de R$ 17 bilhões no setor produtivo dos estados da Amazônia Legal, com destaque na implementação de infraestrutura, de escoamento, obras hídricas, modelagem de concessões e parcerias, pesquisas e inovação, além da bioeconomia. A pergunta é a seguinte. Esses recursos, ministro, já estão sendo liberados? E como o Amapá será beneficiado? Essa é a nossa pergunta. Janete, primeiro, bom dia. Prazer grande falar com você. Tá bom? Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem na Rádio Difusora de Macapá e também os seus colegas em várias outras emissoras. O Amapá está, sim, bem contemplado e não diferente dos outros estados da Amazônia. Só o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tem na sua rede de políticas públicas para a Amazônia por ano, é bom que se diga, por ano, R$ 17 bilhões. Isso considerando fundo de desenvolvimento, fundo condicional, segurança hídrica e uma série de outros investimentos. E o Amapá, todos os municípios do Amapá, o que também acontece na maioria dos outros estados, não há vantagem para o Amapá porque atua a Codevasp, por exemplo, a Codevasp no Pará atua em parte dele, mas no Amapá atua nos 16 municípios. Nós temos hoje contrato com os 16 municípios do Estado, tem obras acontecendo nos 16 municípios. E também tem política de desenvolvimento regional, muito voltada à questão da agricultura familiar, da piscicultura, de quem trabalha na cadeia do mel, do açaí. Então, nós temos uma série de projetos em parceria com a Universidade Federal do Amapá, em parceria com a Universidade do Estado, em parceria com a UFRA, que é a Universidade Federal da Amazônia, também já atuando aí no Amapá. E a Codevasp fazendo, inclusive, com a sociedade civil organizada. Vou lhe dar um exemplo da Amazombay. Da pouco eu falava isso aqui, Janete. As vocações da Amazônia não podem virar negócios só de poucas empresas. Então, nós temos no Amapá o açaí. E aí eu vou lhe dar um exemplo do que eu estou falando. O açaí, todo mundo conhece a Sambazum. Eu mesmo sempre apoiei, temos que apoiar. E a Sambazum gera muito emprego, exporta para mais de 50 países, o nosso produto do Amapá. Mas o que eu fiz aqui? Você conhece a Amazombay. É uma cooperativa lá do Bailique, da Fora do Amazonas, do Encontro do Rio com o Mar, que também exporta para outros países. Aí a gente fez aqui um trabalho dentro da Rota de Integração Nacional, na cadeia do açaí, apoiando a Amazombay, para sair de 150, 200 produtores para 1.500, 2.000 produtores. Então, estender, aumentar a sua capilaridade, além do Bailique, o Itaubal, Serra do Navio, outras regiões do Amapá, que também produzem açaí, que, a partir da cooperação entre produtores, possam ser homens de negócios. Então, eu não posso ver o meu Amapá, o meu Pará, qualquer estado da Amazônia, somente empresas fazendo negócio. Por que os trabalhadores locais não podem empreender também? Não é para ser só empregado. É muito bom ter um emprego, mas se tem a potencialidade no negócio, é muito bom ver também aqueles empreendendo. E é o que está acontecendo hoje com a Amazombay, e que nós estamos apoiando via Codevash, via o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, dentro da cadeia produtiva local do açaí, que é um potencial nosso, para que a Amazombay dispute mercado, inclusive, com a Sambazum. Aí eu fico feliz, porque a Sambazum vai estar gerando muito emprego e vendendo muito açaí para dentro e para fora do Brasil, mas também os trabalhadores e trabalhadoras, extrativistas do Amapá, do Bailique, de Taubau, de Serra do Navio, donos de uma empresa, milhares deles, produzindo e exportando para vários lugares do mundo. Então, é essa a linha de atuação do Ministério e do governo federal no Amapá e na Amazônia. Janete. É isso, ministro Valdez Góes. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Venha mais, esperamos bastante a sua vinda aqui. E que bom que deu certo hoje. Muito obrigada. Só uma observação. Só com a Amazombay, nós estamos apoiando com 5 milhões de reais. Eles terão equipamentos para ter a sua indústria, como tem a Sambazum. Então, é legal isso, viu? Eu um dia quero pegar o pessoal da Sambazum para visitar a Amazombay e pegar o pessoal da Amazombay para visitar a Sambazum. E aí você vai ter uma empresa, às vezes um único proprietário, uma empresa de milhares de proprietários e funcionando bem, porque está recebendo uma política pública de apoio à sua atividade. É isso, ministro Valdez. Obrigada pela gentileza da entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço. Grande abraço. Também agradeço aos meus colegas que fizeram um bom dia, ministro, de hoje. A gente se vê na quarta-feira da semana que vem. Quem assinou os trabalhos técnicos aqui pela rádio foi Reinaldo dos Santos. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho